Quando ele realmente sabe que ele vai ganhar aquilo. Mas agora a partida aqui vai começar. Isso. Agora um cara que me surpreende muito do Samus e que vai levar e que tá levando, que eu já avisei, é o E-Summit. Sim. Esse, ultimamente, ele tem desde o Summit, né, ele... Ele é o cara que engloba todo o mix-up da Samus. Desde basic... Golpes, tipo, basic, enfim, mecânicas da Samus, até os avançados. Então, o E-Sum, ele vai dar muito mais trabalho do Samus. Ele vai ser o cara que vai levar o Samus no perfil de Samus. Sem contar que ele é um jogador bem técnico também, que nem o Plunk. Não é que nem o Huggs. Ele é técnico, tem Mind e tem o InSpace. Sim. Ele é o cara completo... Olha uma combinação que... Ele é, tipo, o lança da Samus. Eu acredito nisso. Olha aí... Aí você tira o primeiro estoque. Durante essa nossa análise aqui do cenário mundial da Samus Players, o Eizen acaba levando um estoque com um up smash, que é algo que acontece. Tem muito espaço ainda pra gente narrar a partida dele. É verdade, é pra trabalhar muito bem isso. Estamos trabalhando o conhecimento do cenário nacional agora. Ah, Glória! Aí. Nossa... Esse percent agora do Eizen, que ele conseguiu jogar da plataforma de cima pro meio do stage, ele deu ali um dash dance, já conseguiu o grab, foi... Nossa. Perfeito. Agora, o Eizen conseguiu uns 50% ali, antes de perder a primeira estoque dele na Samus. Na segunda estoque da Samus. Uh! Olha isso, olha isso. Quase um! Uou! Praticamente o Dan Gentleman ali agora de Samus. Ele conseguiu dar o segundo hit e me deu um turn shot. Um turn shot. Ele leu muito bem o segundo pulo do Eizen. Sim, tá? Ah... Ah... Dá pra votar. Dá pra votar? Ah, e? Mas ainda... Confia! Aqui é quase... Aqui é 10 anos de Samus, velho. Ele põe um pouquinho pra trás demais pra evitar o Up Smash e acabou não pegando a grab. Ah, LED. Aquela vota da Samus, ela é bem recente. Porque, geralmente, quando você tá debaixo da Battlefield, você tem que dar o wall jump. Sim. Porém, o wall jump naquela situação, ela é muito mais complicada. Então, o que você faz? Você deixa o wall jump, o retorno do grab, o grab pegar na parte de baixo da plataforma. E você espera a Samus dar o recover e dar o Up bem em seguida. É, aí é melhor mesmo. Isso é muito recente. Tipo, 2014 pra frente. Tem vez que o jogo é de 2001. E, realmente, hoje o recovery do Odyssey tá indo muito bem. Na partida contra o Aphra, ele fez a famosa volta da Fountain of Dreams, lá. Que você dá o grapple embaixo, dá o wall jump. Grapple, wall jump e up B. É um negócio que é lindo de você ver. Olha esse grab aí, ó. Primeiro time stock dos dois jogadores. Vamos ver quem leva o primeiro game, né? Eu pensei que o Iceman ia conseguir cobrir agora. Se ele tivesse... Ele deu o full jump, o hope. Se ele tivesse conseguido dar um short hope, ele ia cobrir o get-up ataque da Samus. Ia pegar logo um up air. E aí, do up air... Ele ia conseguir meter o segundo. Sim. E é um segundo pra um terceiro, praticamente. É. Mas que nasçamos, principalmente nessa porcentagem, o throw up air que ele tentou agora não funciona. Sim. Opa. Olha. Mas o Iceman não puniu. Era aquele up tilt, sabe? Sabe quando você dá... Você abre a shield. Você vê que o cara errou. Aí você dá aquele wave dash out of tilt. E você já vem com a up tilt. Saiu. Uuuu. Opa. Excelente up air agora. Vai esperar o... Uuuu. Pela. God se lava a primeira partida. Trabalhou muito bem agora a plataforma de cima. Sim. Ele trabalhou... Excelente. Então, o God está com muita paciência pra jogar hoje. Então, se o cara for jogado pra cima do stage, ele vai esperar um momento exato. Ele está conseguindo prever a porcentagem que ele consegue pular na plataforma de cima, dar um down smash, ele consegue dar um nair, que ele consegue dar um wave land e pegar um grab. Ele está muito bem nisso e mostrou isso agora. É isso. Novamente. Tech Chaser com down air. Ouuu. Manda um hugs grab. Ouuu. Ouuu. Olha isso. Leu. Essa é a paciência que o God tem. Ele consegue fazer uma análise da porcentagem do que quais são as opções de voltar. Voltou, voltou. Voltou. Sweet spot. Tava sweet spot ali. Olha aí. Mas ele errou o grab, o God já puniu com o grab dele mesmo. Conseguiu um pouco de porcentagem, mas colou ali na nuvem. Olha isso. Olha. Olha isso. Mas acabou sendo punido. A paciência dele era pra ter sido levado um pouco mais agora. Ele conseguiu até carregar o short shot ali. Carregou o short shot ali na nuvem. Ele ficou de boa. Opa. Olha aí. Olha isso. Ele realmente só dá uma mandada pra acertar o Space e tenta dar o Edgride. Vamos trabalhar agora o back air ali pensando que o Waze ia descer com o NERB. Mas não foi muito eficiente. Opa. Excelente agora ali. Missile pra grab. É. Fox, né? Fox, Yoshi, up air, floater. Porcentagem alta ainda. Olha ali, ele dando uns lasers ali na nuvem. Mas o Waze realmente tá jogando bem nessa partida. Quase. Quase. Agora? É. Depois da primeira partida que foi meio bem justa pros dois. Três estoques. Vamos ver pra onde agora o Godus vai levar. Fountain of Dreams. Ah, os caras já estão try-hard, dá nem pra mudar pros narradores, velho. A base que é um pouco melhor pra... Pra Samus, né? Já que tem o teto um pouco mais alto. Então, esse TG ele é bom, porém, não pra matchup que é contra o Waze. Porque o Waze não abusa do Blaster. E a plataforma acaba trabalhando, atrapalhando o Blaster do Fox ou até o Double Blaster devido a altura da plataforma que ela modificou durante a partida. Ele vai dar o Double Blaster e ele acaba em cima da plataforma, se querer. E o Waze não trabalha muito isso, então eu acho que o stage é bom pro Fox. Até porque a parede, a lateral do stage, ela é isso. A endline ali, ela é muito curta. Não tem muito o que fazer. Pra cima, beleza. Mas isso acaba ajudando um pouco a Samus, né? Porque ela tá matando mais com a de guardia. É. Dessa vez o Teto não deu pra ajudar o Godus. Ah, sempre será. Essa fortidade não tem milagre que... Era só o Drone Land. O milagre é Drone Land. Boa! O Belonair mesmo. E o Waze conseguiu só 10% nessa stock, então... 10% foi recuperado no Guerra da Tark. Aquele Down Tilt foi muito lagado na shield. Não é Down Tilt. Mas bom que você vê que o Waze não conseguiu muito valor que ele optrou. Ele tá começando a dar uns Down Troll pra Tech Chase. Então, se ele consegue mais percentagem do que só o Up Troll. Eu vou pra cima. Vai tentar ali o... Opa, o Detonair. Normalmente dá o Down Air, né? Isso, ele espera o Tech. Ele já pula aí esperando o Tech. Sim. Ou ele bater ali na plataforma só, sem dar o Tech. Não. O que o Godus tem que tomar muito cuidado nessa matchup, nesse stage, é o Grab. A punição é muito alta. A pressão ali do... Olha, pegou o Center Stage aí, mas... Demorou demais ali pra Down Air na plataforma. Olha, o Up Troll aí, sem Follow Up. Por isso que ele tava dando os... Down Troll antes. É. Wave... Wave Land. Você vê a diferença do boneco, né? O cara consegue dar um Wave Link pra Up Smash, enquanto o cara que já tava esperando isso... Ele tentou dar Up Tilt e não pegou. É. Olha lá. Mas será que mais uma vez o... Aizen vai conseguir dar um 3-Stoque, ou... Será que... Belo. Excelente read agora na volta do Aizen. Conseguiu trabalhar muito bem. Olha Aizen. Tentou, deu uma leitura no segundo pulo do Aizen, mas não deu certo. Aizen tá com... Ele tá com uma... Stock de vantagem, mas... Mesmo assim... É possível... Olha Aizen. É só conseguir esse Edgard. É ou o Kink. É... Samu Sagan Kimpa muito bem o... 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 O Fox. Oooooooosssss. Bom, conseguiu voltar. O mais complicado é que o Fox já tava com o Xana aberto. É. O... O Godson não conseguiu reagir a tempo de... Não soltar o Missile. Opa. Conseguiu escapar do Up Air. Pudiu. Mas é, o Nair... Não teve muito o que fazer agora. Ah, é melhor de 5, essa. É, P.S. É sempre, já. Ele passou a habilidade com o Joguinho. Não, olha. Foi. 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 Olha aí, o Godson foi de novo pra Fountain. Evitando Dream Land, né? Pra Dream Land mais. Deu salt e Run Back. Eu acho que o Godson deveria tentar trabalhar aí uma pra pro meu stage, porque ele tem um spam de Missiles na plataforma. O Kripp tá trabalhando muito bem. O Kripp tá trabalhando muito bem. O Kripp tá trabalhando muito bem. O Kripp tá trabalhando no save. Foi no... No último... No último partido? É, não. Contra o Afro. O Afro deu um counterpeak pra pouco no stage e não foi bom pro Afro. Não tem como ser bom. Não tem. Se o Samus quiser que trabalhar muito bem, o Missile Cancel ali na plataforma, não tem como. É uma parede de projéteis. Ele faz. Ele faz um Missile que se persegue na plataforma e um Missile embaixo. Um persegue um embaixo. Um persegue um embaixo. Na Fountain. Mas só em alguns momentos quando as plataformas estão na altura certa. Tem a situação certa pra isso. Opa! Dessa vez o God já começou a partida um pouco melhor. Começa. Falou aqui. Já tá nesse adquivar. Ah. Oner! Ah, ele conseguiu. Parabéns. Você vê que ele começou essa partida um pouco mais forte mesmo, tirando a primeira stock. Com 80%, que é uma porcentagem decente pra Samus. O que eu gosto de tentar agora é capitalizar isso. Uuuuua! Errou a altura um pouquinho. Exato. Olha aí, conseguiu uma pressão na plataforma de cima. Tá com uma porcentagem boa ainda. De vantagem. Excelente porcentagem de vantagem agora. Não fez nada. Era o upcute. Eu acho que ele pensou que ele ia dar um upb em vez de sair de B. Tava muito próximo. Opa! Excelente Nair agora ali. Conseguiu o Missile Cancel descendo a plataforma. Trabalhou muito bem. Agora na plataforma de cima eu consegui. Olha, belo uptilt. Que uptilt foi esse? O Watts tem a vantagem como stock. Isso aí. Com a porcentagem baixa ainda. Ah. Belo stall com o Shine do... Do Aizen pra não levar um outro back air na cara. O Watts tem short shot. É. Tá ali. Tá ali. Tá ali. Mas em vez de tentar o Edgard... Carregou mais um. Porque ele foi longe e ele preferiu carregar. Tá certo. É. Vivão. Pegou... Deu uma cutucadinha no escudo pelos pezinhos da Sun. Belo charge shot. Belo. Que charge shot foi esse? Ó, mais uma vez os downthrow do... Totalmente safe agora jogando o Watts. Ah, mandou o Hugs Grab ali agora aqui. Mas mesmo assim o Watts ainda tem uma estoque de vantagem. Mas ele trabalha muito bem agora. Porque o Fox estava com a porcentagem baixa. Então, exatamente. Por isso que... Mesmo ele tendo uma estoque de vantagem, não dá pra contar o Fox fora disso. Dá a partir do Fox pra adicionar a porcentagem é 1, 2. E também pra gameplay é 1, 2. Só dá um Shine ali, ó. Não. Vou dar um Smash. Volta, ainda volto. Mas ainda dá pra voltar. Volta. Pera aí. Pera aí. Olha ali, você viu o canal ali? Tem dois, dois, caralho. É muito formato esse próprio sensível. Vai aí! Boa agora! Boa agora! Agora vai, mano! Tá funcionando o áudio. Vem narrar comigo aqui. Agora vai, mano. Vem narrar enquanto não vai a sapatilha. Tá bom, mano. É o que faz valer a pena. Tá funcionando, tá tudo ligado aqui no negócio. É só não ter retorno. Ah, muito melhor esse retorno. Tá funcionando. Bom, então vou terminar a partida entre o Gods e o Isen. Tá 2x0 pro Gods. Não, tá 2x2. Tá 2x2 mesmo essa partida? Bom, então tá 2x2. Nossa, o quinto game então. O Gods contra Samus. Vamo lá então. Vamo lá. O Gods tá se aproveitando bem desde a primeira pra sair da pressão do Isen. O Gods deixa o Gods fora da fase. A propriedade do Edge Guard não é dançando. O Web do Isen vai jogar o Gods pra cima sem a sequência do Pair. O Back Air vai jogar o Gods pra fora. Situação perigosa. 187%. Falei uma brincadeira da Edge. O Isen pode forçar o Gods pra dentro da fase. Consegue o Up Smash. Primeiro estoque tirado. O Isen quer liderança. Ali o Gods usando os tilts e o Smash pra deixar o Isen pra longe. Não deixando ele voltar pra fase. Pode ser um estoque tirado aí. O Isen consegue voltar pra fase. Chega no trio. Paciência do Isen com o escudo ali pra frente do Gods. O Isen tá dominante pra cima do Gods nesse momento. Tá lendo todas as opções dele. E vai tentando segurar esse primeiro estoque ainda. Ali o Kimp do Gods segura a Legend no 7B do Isen. E tira o primeiro estoque. Mas tá a porcentagem já de o Trope Air. E é isso mesmo que o Isen vai fazer. E acaba tirando o segundo estoque já do Gods. Parece que o Isen vai levar essa partida. E o 7. Você tá tendo retorno aí? Não. Eu posso perguntar pro chat então se o áudio tá bacana. Ou se tá muito alto ou muito baixo. Foi pivô dos brother ali. Ali o Gods saiu da pressão do Jeff Scope B. Volta pro Neutron. O Gods consegue o Grab e joga pra cima. Sem follow-up ali no Upthrow. O Wyse é acertor de A e consegue pegar o Pierre Javis. Mas não mata ainda. Agora o Buzz faz a pressão do Wyse não consegue voltar pra fase consegue encaixar o Side B ali. Pegue a partida em cima do escudo. O Isaac volta para a fase com fé, a troca entre os dois e gosta de uma situação muito perigosa que eu sei que o Isaac não pode caixote com o Drabby para o Pierre ou o Jave para o Psemex de qualquer momento, gosta fora da fase porque o Desert gosta, consegue voltar com o Guilherme até que está no edge assim, 24% e vai lá o F Tilt para tirar o Stock do Isaac, já estava fazendo hora. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o Isaac muito magicamente usa o Shiny para o seu propósito original e reflete o Blast Shot do Gotto em cima dele, acaba tirando o segundo Stock, Puto, o Gotto erra o Grab sem Punish por parte do Isaac, ele quer manter paciência no segundo Stock para garantir, é o último game. Back Throw, para nada, o Isaac está metendo a pressão com os Nerds, fazendo os Mix-ups ali para confundir o Godz e parece que está dando certo. Agora o Godz está fora da fase, oportunidade do Isaac, a situação foi trocada, o Godz consegue o Grab no meio do Shield do Isaac, pode apresentar o Stone, se ele jogar perfeito. Um Nerd para o Fair, para outro Nerd, o Godz consegue, o Isaac consegue contar para o Nelson, faz a pressão com os Lasers, Back Air no Missile, Jab no escudo, consegue o Grab no escudo. Olha, oportunidade do Isaac encaixou o Up-Air, só que não foi o hit certo, a pressão do Godz com o Shines, a pressão do Isaac, o Godz sai no Up-B, tenta o Blast, o Isaac está um Shield perfeito, desculpa, gente, está muito rápido aqui, os caras são muito bons. Ai meu Deus, o Godz está fora da fase, o Isaac ali só tentando, só tentando uma reação dele para conseguir encaixar algum ataque, situação perigosa para o Isaac, Upshoot para a Nero, do Godz, não vai matar o Isaac ainda, mas ainda para o Reajar de Godz para o Godz, Conseguir encaixar o Back Air, ele tira o segundo estoque, terceiro estoque, último estoque do Isaac, situação perigosa para o Godz, ele está a 118%, o Isaac pode matar ele a qualquer momento, pelo outro Smash ou até Jab, né, para o outro Smash ou o Pierre. Tão muito perigoso, o Back Air vai jogar o Godz para fora, mas ele está vivão, que é Sambos. Oportunidade de um Jaguar de Godz para o Isaac, calma aí, calma aí, calma aí que está foda. O Godz está fora da fase da ultima, o time passou a vassoura da Raposa, e o Godz acabou morrendo para cima. Bom jogo, Bryzen, muito bom jogo do Godz também, segurando seu último estoque, foi sensacional. Tá no Twitch? Pô, bala bacana. Ele não é meu amigo. Você quer ir lá aqui comigo? Quero. Show. Faz um setup. E aí, chegamos aqui, SGW Geek, SGW Tell, áudio. E aí? E o Kinho que não gosta de nenhum jogo bom, só gosta de jogo merda. É só a sua, né? Que é uma má língua. Certificado, assim, porque o modo de quatro players do Pokémon Sun vai ser legal, mas é uma desgraça. Mas da hora que Pokémon só é puteiro, cara. Puteiro é mais legal que Pokémon Go, só aí. Tchau, você pode sair do WhatsApp e daí da Eminem. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí.